Oi meus amores, bom, eu perguntei lá na minha fanpage se vocês queriam que eu fizesse o resumo da semana porque assim eu acho melhor eu gravar o vlog assim, os dias de semana que é o que eu tô fazendo porque eu não tô postando muito vídeo do canal, eu me afastei né, por um tempo e daí pra vocês verem como é que tá, correria e tudo porque tô estudando pro Enem, aí tem escola hoje mesmo, ontem eu fui dormir e era madrugada ele tá no vídeo, eu também tenho trabalho pra fazer aí que eu já vou apresentar, então eu tenho que pesquisar pra mandar pra outras pessoas que vão fazer comigo tudo mais, ontem eu fui dormir mesmo a uma hora eu acho foi uma hora da madrugada, foi a hora que eu fui dormir aí hoje é segunda-feira, hoje é dia 23 do 5 e já sou meio-dia, então já tomei banho, já me arrumei pra ir pra escola já tô com a farra e tudo e vou agora almoçar bem rápido porque eu preciso, como eu dependendo de onde eu estou e poder ir pra escola se eu perder o de 12,40, eu vou pegar de 1 em 5 então eu chego lá atrasada, então eu tenho que correr eu acho que já é umas 12,10, então eu acabei de arrumar, fechar meu cabelo e agora vou almoçar e daí eu vou mostrar pra vocês, eu não mostrei de manhã porque eu também não fiz nada eu ajudei minha mãe arrumar a casa, liberei o vídeo pra ir pro canal que já tá no canal já, o que eu editei ontem e é isso, então eu convido vocês pra passar a semana comigo pra ver como é que tá sendo então se você quiser assistir esse vídeo, eu conto nesse sentadinho aí, não sai daí vamos lá então vamos lá só Bom, meninas, então, já cheguei em casa, eu saí de lá, era da escola, né, eu saí ainda não era nem 6 horas, porque geralmente eu largo 6 horas, mas eu saí um pouquinho mais cedo, saí de 5 e 40, mais ou menos, aí fui pra parar, esperar o ônibus, eu ainda vi meu amor lá, que ele tinha ido lá, ajeitar um negócio no relógio dele, aí eu vi ele ainda, consegui ver meu amor hoje, e hoje a gente tá fazendo 4 anos e 3 meses, então vai contando os meses, né gente, aquela namorada que vai contando os meses, bom, não repare essa olheira em mim, que tá muito preta, porque eu mal dormi essa noite passada, mas resumindo, eu cheguei em casa, eu peguei o ônibus, era 6 horas, eu cheguei em casa era 6 e meia, e a hora que eu cheguei dessa hora, 6 e meia, porque minha irmã ainda foi me buscar, então deu pra vir mais rápido, mas já faz meia hora, já que eu já cheguei da escola, eu já tomei banho, eu já comi alguma coisa, e agora vocês vão ver a realidade, quando eu cheguei em casa, eu ficasse assim, eu queria deitar, sabe, dormir, descansar, mais não, eu tenho um monte de tarefa a fazer, trabalho, não pra entregar essa semana, mas pra outra, mas eu não sei se eu vou fazer ainda hoje, eu tenho que estudar pro Enem, porque quando eu me inscrevi no, fazer inscrição desse ano pra participar do Enem, aí eu ganhei, eu ganhei no caso, eu já me cadastrei na hora do Enem, eu não sei se todo o estado que tá tendo, mas é um site que é muito bom, muito bom, quando eu for estudar daqui a pouco, eu vou colocar aí no notebook, eu mostro pra vocês como é que funciona, e é bom que ele testa você, ele diz se você tá ruim naquela matéria e tudo mais, então é isso, então não tem nada muito que mostrar assim, porque eu vou estudar aí, é, hoje mesmo, hoje não tem igreja pra eu ir, mas amanhã tem, mas aí eu vou mostrando a vocês o que eu fiz é assim, de importante, eu queria fazer crochê, porque eu me viciei em fazer crochê, eu vou mostrar aqui a vocês algum suplá que eu fiz, mas é isso gente, eu espero que vocês estejam gostando, hoje é o primeiro dia, né, hoje é segunda-feira, então vai até sexta-feira, né, o resumo da semana, que eu mostro na semana a vocês, o que é que eu faço, geralmente, eu acho melhor a gente gravar esse tipo de vídeo, porque daí vocês veem que, assim, como é, é, muitas vezes, eu acho que muitas pessoas dizem assim, ah, ela não grava porque ela não quer, mas é porque tá assim, meio complicado, mas, porque, gente, pegar o ônibus, você sabe que é horrível, e lotado, eu pego as horas assim, lotada, porque eu pego de meio dia, meio dia, tem muita gente indo pra escola, escola, e quando, agora é seis horas, tem gente, muita gente largando o trabalho, largando a escola, então é muito lotado, muito lotado, então, e nem dá pra gravar lá dentro, né, gente, então é isso, eu vou mostrar aqui a vocês o suplá que eu fiz, ó, tá aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês, eu fiz de dois, mas um não ficou, ó, tem esse menor, porque esse aqui é com uma linha bem fininha, então ele ficou bem pequenininho, deixa eu colocar o prato aqui pra vocês, esse é um prato raso, ó, mal dá pra mostrar, só o abadinho assim, bem de live, mas, eu fiz esse outro aqui, que ele é assim, ó, ele é, é uma linha, ela é colorida, ela é assim, ó, é amarelo, aí tem amarelo bem clarinho, tem amarelo mais forte, e tem laranja, então o suplá ficou assim, e eu achei legal, porque ele ficou bem, assim, passando, sabe, ó, ficou bem bonito, e esse foi o meu primeiro suplá, essa linha aqui, é uma linha mais grossa, e o ruim é que essa agulha aqui minha de crochê, ela não é apropriada pra essa linha, porque ela é bem pequenininha, ó, essa daqui é a 1.2, não, essa aqui é a 2, número 2, e pra essa linha daqui, como ela é grossa, aí não tá parecendo ser muito grossa, mas ela é bem grossona, é bom, a moça disse que é bom a 4, né, mas eu não entendo muito disso, mas até que eu consegui fazer esse suplá aqui, ó, aí, essa linha, gente, era enorme, grande, eu pensei que ia dar pra fazer 2, mas é propaganda enganosa, aqui dentro vem um papelão bem grosso, e ela só deu pra fazer esse, e sobrou só um pouquinho, que não dá nem pra fazer outro, eu vou ter que comprar outra linha da mesma cor pra poder fazer. Então, é isso, então, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Bom, meninas, é, eu já abri aqui o meu plano de estudo, e hoje está pra começar a geografia, eu já havia começado, mas eu não concluí, então por isso que eu vou continuar, e hoje vai ser geografia, vai ser astronomia e movimento terrestre, e bora lá, né, gente, estudar um pouquinho, e meu telefone tá carregando, tá, e já são 7h19, e é bom porque aqui é bom porque aqui tem como você, aqui vai ser, aqui em desempenho, só que a minha tela tá bem lintinha, mas, pera lá, né, desempenho, aí, biologia, ainda não teve resultado nenhum, eu não fiz nenhum, então por isso tá assim, mas eu já fiz em história, em história, tá, parabéns, você manda muito bem em história, gente, eu pensei que eu, eu pensei que conhecia muito bem sociologia, que era muito bom, muito fácil de aprender, mas, gente, eu não acredito, eu tô no nível 1, tá, e eu já fiz duas aulas, e eu tô em nível 1, tipo, eu acerto questão, mas nem é sempre, e história, gente, a primeira aula que eu fiz, eu só fiz um, que foi o da história, eu consegui acertar e ficar no nível 4, eu me surpreendi comigo mesmo, e eu também tô aqui com o canal aberto, tava olhando aqui, a gente já tem 3.887 inscritos e 413.596 visualizações, então tá perto de chegar aos 4.000 inscritos, não tá querendo focar, ah, gente, e é isso, eu vou começar a estudar agora, e também eu tava trabalhando aqui com as pessoas que eu sou inscrito, algumas que postaram um vídeo, que eu ainda preciso ver, mas é isso, gente, e vejam só, eu tô em estudar agora de 7 e 20, então quando eu, mais ou menos, finalizar, aí eu mostro a vocês, tá certo? E quem tá aqui é Belinha, tá escuro, gente, não dá pra mostrar muito ela, porque tá escuro, mas é isso, depois eu mostro ela a vocês. Bom, meninas, eu já tô deitada, eu vou dormir agora, já é 10 e meia, já acabei de estudar já, e eu não tô mostrando muito, porque eu só estudei agora de noite, vi um pouquinho de 10 mandamentos, e agora eu tô deitada, eu vou dormir, amanhã de manhã até o reforço, então eu vou pra escola logo cedo, ainda tem a tarde pra ir, então eu vou mostrar a vocês, eu tô morrendo de sono, então é isso, e até amanhã, né, até daqui a pouco pra vocês, então, é isso. Bom dia, meninas, tá escuro, porque eu acho que vai chover, tá nublado, mas já é 6 e meia, 6 e 40, eu acho, e meu amor já me acordou desde 6 horas, e eu só me levantei agora, 6 e 40, é, o reforço é de 8 horas, então eu tenho que sair aqui de 7 e meia pra poder pegar o ônibus, que meia hora eu tô lá, aí eu chego lá de 8 horas, certinho. Aí agora eu vou arrumar aqui minha bolsa, ó, como é reforço é de português, aí eu vou levar essa bolsa, vou pegar só meu caderno e o meu estojo, que fica melhor pra não levar rápido, muito peso. E aí E aí Bom, então é isso E agora eu vou me arrumar, tá, gente? E... Eu acho que eu vou me arrumar e vou sair Porque senão eu vou ficar atrasada Mas quando eu estiver lá Vejo se eu filmo alguma coisa E quando eu cheguei em casa Então é isso Bora lá acompanhar a cara de sono Eu acho que eu vou ficar atrasada Bom, meninas, eu já cheguei em casa já Eu fui pro reforço de manhã É de 8 às 10 E... Saí de lá era 10 horas E cheguei aqui de 11 e 20 Então já é 11 e 40 E eu ainda tenho... Vou ter que tomar banho É... Não vou nem almoçar Porque eu acabei de tomar café agora Porque eu não como de manhã Mas é isso Então eu vou me arrumar Tomar um banho Me arrumar Pra ir pra escola de novo Aí eu vou chegar lá Pra 6 horas Então é isso É... Não mostrei muito Porque não tem como mostrar, né? Reforço, aula, tudo Aí... É... Vai ter hoje a aula E hoje o dia amanheceu chovudo Choveu muito, muito, muito de manhã E vai ser o dia todo assim chovendo E é muito ruim, sabe? Ir no dia de chuva Porque dá aquela preguiça Com a vontade de ficar em casa Dormindo Mas não pode Tem que ir pra escola Então é isso Então... É... Eu vou... Só vou me arrumar E vou pra escola, tá? Então... Quando eu estiver largando Mais ou menos Eu acho Ou quando chegar em casa Eu vou conversar com vocês Ou se não Antes de eu ir pra escola Eu ainda pareço Pra dar um olho pra vocês Bom dia, meus amores Tudo bem com vocês? Bom, meninas Tá um pouquinho escuro, né? Porque aqui amanheceu Dia de chuva De novo, novamente Mais outro dia de chuva Ontem, terça-feira Choveu muito Hoje é quarta Hoje é dia 25 Tá, gente? E já é 11 Da manhã Tá na hora de ir pra escola Já vai dar meio dia, já Eu acordei hoje Um pouquinho mais tarde Porque eu fiquei muito cansada de ontem Porque como vocês viram ontem A correria de ontem Fui pro reforço ontem Teve escola à tarde E à noite Eu ainda saí pra igreja Eu não filmei quando eu cheguei da escola à tarde Nem quando eu fui pra igreja Porque eu tava muito cansada, gente É muito cansativo Caí na cama Eu só acordei hoje De nove horas Nove e meia Aí eu me levantei Eu aproveitei e dei um banho em Belinha Porque ela tava precisando Dar um banho nela, né? E eu mornei a água E eu dei um banhozinho nela E aí depois eu tomei um banho Eu tô até com a blusa A blusa que eu fiz pra usar no dia aniversário dela E é isso, gente Eu tô com muita preguiça Tá chovendo muito E... Mas fazer o que? De ir pra escola, né, gente? E é isso Eu não tenho muito o que fazer, gente Eu acordei hoje de manhã Já tá, como eu disse Dei um banho em Belinha Então eu só arrumei aqui meu quarto E aí já vai dar a hora de ir pra escola Eu tenho que ir pra escola Porque hoje eu não posso faltar Porque hoje a gente vai resolver as coisas do... É... Todo final do ano tem apresentação Lá na minha escola tem o nome, mas... E outra escola é feira de ciência, essas coisas Só que lá não é feira de ciência, essas coisas É como se fosse uma apresentação A gente vai fazer teatro esse ano E vai ser sobre a África Aí a gente escolheu umas peças pra fazer Então hoje a gente vai decidir qual vai ser o personagem Quem vai fazer qual personagem E já vai marcar o primeiro ensaio Mas é isso E aqui tá meu pepê Pela... 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 Que pepê malinho, tu sei Tá tão celoso Tá tão celosinho Bom, meninas Então é isso É... Eu agora vou arrumar minha bolsa Vou... Eu já tomei banho Como eu já falei Então eu só vou vestir a roupa, tá? Eu tomei banho agora Agora, agora mesmo Aí eu coloquei essa roupa por enquanto Mas eu só vou vestir a roupa E vou pra escola Então é isso, gente É... Desculpa, não tá mostrando muito É porque tá sendo uma correria mesmo, gente Eu nem sei É... Como é que vai ser Eu to tentando filmar o máximo possível, assim Quando eu saio, tudo No ônibus, tudo Mas é isso Então não tem nada o que fazer agora Mas qualquer coisa eu mostro pra vocês, tá bom? Um super beijo E até daqui a pouco Pela Ô, Bela Mãezinha Ah, mamãe Ali Aqui, olha Aqui Aqui, olha Ô, Bela Ai, gente Ô, Bela Ai, que dor Não bate em mim Não Não bate em mim Aí, ó Ó, tu ali, olha Tu vai passar no YouTube Tu vai passar no YouTube, mamãe Tá despertado Mas tô Coisa mais gostosa da minha vida, mãe Ai, ó Não, Ninha Não 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 faça isso Gente, olha a Belinha Olha o meu peixinho Mó lindo do meu coração Pela, meu peixinho Não tem Deixa eu virar aqui Bom, meninas É... Não tô filmando muito É... Porque, assim Eu fui pra escola hoje Aí, eu cheguei Era seis horas E daí eu não gravei Porque eu fui inventada Fazer crochê Que fazia uma flor Que eu tava logo pra fazer Aí foi Eu fiz essa flor Tá tudo certo E, assim É... Choveu muito O dia todo Então, muita, muita, muita chuva E hoje Eu não tive nem tempo De fumar na escola Um pouquinho Pra vocês Porque Eu passei o dia todinho Na sala da auditória Porque É... Aconteceu um problema Com a minha professora Então, ela tem um filho E não pode deixar ele sozinho Porque A pessoa que tomava a conta É... Dele pra ela, né Pro quanto que ela ia trabalhar Não pode mais Então Aí, ela não tá podendo muito Dar aula Na semana toda Então Toda quarta-feira Tá tendo tipo um aulão Ela junta todos os terceiros anos São três terceiros anos E ela junta na sala do auditório E... Minha tia tá ali reclamando E... Corta, corta, corta Aí tem três aulas As três primeiras aulas de português Então, hoje era pra eu ter largado De quatro horas Mas ela aproveitou O embalo Como amanhã é feriado Quinta-feira é feriado E é... Corpus Christi E é feriado Então não vai ter aula Então ela aproveitou E quis dar cinco aulas Foi tudo de português Foi tudo de português Então foi o dia todinho Então a gente não teve nem tempo Então eu larguei Eu vim direto pra casa Não tive tempo Corri Peguei o ônibus Peguei o ônibus E vim pra casa Então eu cheguei em casa Tudo Tomei café Fui vim fazer uma flor E tudo mais Então não teve muita coisa O que mostrar a vocês Eu ainda tô pensando Se eu continuar esse vlog Porque assim O vlog seria da semana toda Pra mostrar a vocês O resultado Como é que tá sendo a minha semana Só que Como amanhã é feriado Quinta-feira E sexta-feira Vai prensar Então vai ser um feriadão Não vai ter aula Porque a minha rotina Seria a mesma Escola Pra casa E tudo mais Mas vai ser um feriado Então eu vou ficar em casa Então vai ter tempo Pra eu gravar vídeo Amanhã Sexta De sábado E domingo Mas eu ainda tenho Um monte de trabalho Pra fazer Eu tenho Tem a peça de teatro Que vai ter na escola Que isso vai ser Pro final do ano Mas a gente tem que começar A ensaiar Tem que ver as coisas Então a gente Tá resolvendo Então eu não sei Se eu continuo esse vlog Se eu paro por aqui E ainda hoje Eu posto esse vídeo Ou se eu continuo Até mais tarde Eu não sei Vou ver ainda Bom meninas Olha só Que bagunça Meu bom dia Hoje vai ser esse Tá Tô fazendo faxina Aqui no quarto Que tal Uma desorda Uma bagunça Aí eu tô tentando Organizar essa gaveta Aqui Mas Tá vendo né A desorda A bagunça E depois eu consegui Organizar aqui E eu volto Mostrar a vocês Como é que ficou A BLEW Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto